Música 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 E o Cristalipo? O Cristalipo está saindo glorioso Malandro O Cristalipo está saindo malandro, não está? Malandro igual a cidade onde nós estamos, né? Muito malandro Muito doido Nós começamos o disco Pista Livre mesmo Com uma música que é muito especial Que é Velha Amiga Eu vi na hora que ela era uma música Era a melhor música que nós já tínhamos feito Na hora Na hora Música Música Com quem você Pode contar Música 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 É Rock'n'Roll Pista de dança, saca? Você tem que olhar a estrada Com uma cara cansada Como uma velha amiga Como uma velha amiga Que você já não aguenta mais Música Ela retrata bem o nosso espírito Acabou a primeira vez que a gente tocou A gente só se abraçou E dizer um pro outro Obrigado, saca? Porque foi muito emocionante Assim, velho Transmitiu uma alegria O ritmo dela É alegre É vibrante Música Aí parou todo mundo Todo mundo se olhou Vamos de novo Velha Amiga Música 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 Pista livre Pela estrada Música 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 Pista Pista Música Música Pista livre Do Taipista! Pista Livre tem vários sentidos, pode ser a pista de uma casa noturna desimpedida para você dançar, pode ser uma estrada com as duas vias desimpedidas para você abusar da velocidade, da liberdade. Pode ser pista, uma pista livre, até um conselho é uma pista livre. Esse daí a gente fez mais uma ou duas dances, assim, e depois, ah, pro inferno com essa porra aí, vamos fazer o bom e velho rock'n'roll que tá faltando. E eu fui gravar uma demo na casa do Gabriel, nosso baterista. O Beto chegou lá em casa, eu tenho uma música nova, vamos gravar. Na época eu tinha um computador em casa, podia gravar o que que quisesse. E puxou, ela tinha um riff inicial que foi limado por ter várias músicas parecidas, que era uma... Eu digo, ah, não, peraí, isso aí tá igual de porra, vamos só tirar isso aí, vamos meter ficha. E a gente foi, a gente entrou no estúdio pra ensaiar, já com a intenção de colocar essa música no Pista Livre. A gente conseguiu aquilo que eu queria, que era passar o som dos Kinks, passar o som dos Sonics pra música.